A comunidade se reuniu pra fazer um quebra-cabeça de 10 mil peças do RPG Essa é uma timeline da jornada? Como assim, caralho? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eles foram por cores, né? Foram separando por cores Tipo, todos os vermelhos meio que já foram aqui Mano, os caras não se decidiam se isso daqui ficava aqui ou aqui na Agatha Eles também não decidiram se a Agatha tinha 30 centímetros de altura Começaram a achar o cenário ali atrás Estão fechando a logo da... Mano, estou fechando a logo da ordem Caralho, caralho, tá indo, tá quase, tá quase, tá quase Ih, ih, ih Imagina, falta uma peça, puta que pariu Se faltasse uma peça, uma pecinha Foda Foda, quanto tempo demorou isso? Demorou dois dias Doideira Que jornada, que jornada Talvez a verdadeira ordem paranormal sejam os amigos que a gente fez no caminho Seam todos os amigos que a gente fez no caminho E aí Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase Sim, tá quase 없습니다